E aí beleza, salve salve Gabriel pra mais um vídeo aqui no canal Souberam que o Daz, aliás já faz dois meses então eu tô meio atrasado novamente Mas o Daz lançou a versão Kurt Cobain acústica Se você não tem ideia do que eu tô falando, clica no card aqui do lado Porque eu já fiz um react barra análise da música Kurt Cobain do Daz Que usa o sample de Heart Shape Box Tá aqui no canal, inclusive ele comentou, ele respondeu, cara Contou um pouco ali da história, as músicas que ele acompanhava A cena emo, o hardcore ali de 2005 a 2009 Ele fez um puta testão, fiquei super grato, fixei lá inclusive Tem um print aqui, se você quiser ler aqui nesse vídeo Dá um pause e aí você consegue ler Porque não vou repetir todas as palavras dele Mas assim, ele é um cara que vem do rock, né? De uma cena um pouco diferente O Nirvana nem era a banda que ele mais acompanhava Mas ele tava lá numa noite, ele ouviu o sample numa fita que ele tinha E aquilo trouxe uma energia pra ele E ele fez essa canção, uma forma de homenagem Inclusive até explica ali uma parte da música que os fãs Alguns fãs do rock Ah, os fãs do rock, os roqueiros são tudo tranquilão, né? Óbvio que eles vão reclamar de um cara fazer um rap de uma música do Kurt Cobain, né? Até porque é intocável, né? Ninguém pode fazer nada, mas enfim Eu acompanho o trabalho do Dust, curto pra caralho E vou fazer o react barra análise Porque eu vou pegar um trechinho da canção que ele fez E destacar pra vocês que eu acho muito interessante Que descreve um pouco aí Que tem essa associação com a música original Tá bom? O vídeo foi lançado no canal da Oclan Pra você que não sabe Dá um Google aí porque vale a pena E é isso Então vamos lá Bom, vamos lá então Kurt Cobain acústico das... É que passa o tempo É que passa o tempo De eu cantar algumas lágrimas num beat triste De eu usar a nossa história pra fazer um hit De eu fazer mais um som sede pra entrar em playlist Amargura no meu peito eu fingo que não existe Tá pra nascer alguém com mais azar na sorte Do que eu sair pra um rolê que a morte ela se entristeceu Quem seja que me possuiu uns meses atrás Com a ideia de tirar minha paz Tenho certeza que se arrependeu porque meu corpo é morto Minha alma tá vazia, meu coração tá podre Tão criando um monstro Tudo que eu demonstro Esburgo efetuado Na dor desgraçada só de tudo Tá do lado Cara, a vibe do Acústico foda, né? Na árvore os comentários reclamando do bagulho Cês respeita meu barulho Só diz que eu tenho orgulho Por falar em orgulho Nós dois vem pra caralho Vamos transar pra caralho Pra esquecer a porra toda Eu encho sua bunda de tapa Por culpa era teimosia Chorando por ti de noite Pensando em você de dia Será que algo nesse mundo É essa dor anestesia Eu vou pegar um cank-punk Copiar os flow do Lil Pump Se deixar risco uns funk Tudo pra fazer dinheiro Eu vou torrar tudo em pudeiro O carro troca os que te foda no fim Vou pensar em você e vou chorar do mesmo jeito Nem fui pro topo Mas já entendo os meus heróis O bolso até sustenta Mas o coração destrói Angústia me corrói Eu tô perdido Tô sem dinheiro E sem você Eu tô bem mais do que fodido Essa parte aqui eu vou comentar depois Então fica até o final, hein? Vou meter a statu na cara A agulha me queimando Por instantes Faz com que eu não E pois, hein? Dança O duro é quando cê me encara Seu olhar me matando Por instantes Faz com que eu só pense em chi Então saia daqui Já que quer voar Bate suas asas Tô abrindo sua gaiola Mas nunca existiu gaiola Você sempre foi livre Não voou porque cê nunca quis ir embora A madruga me perturba Eu não me sinto bem Espero que viva o Nirvana E não seja mais um Cobain É... Foi embora Que caso Nós sabe que essas brigas são por nada E agora Quem paga Nós sabe que se nós na dois não é nada Foi embora Que caso Nós sabe que essas brigas são por nada E agora Quem paga Nós sabe que se nós na dois não é nada é nada dará 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 o muito foda ficou tão boa quanto a versão studio gostei pra caralho cara desta versão acústica tá nessa versão tem um final que não tem na original né essa parte é a original termina em a madrugada me perturba não me sinto bem espero que eu vivo nirvana e não seja mais um Kurt Cobain ela termina ali é só que nessa versão acústica eles deram uma estendida colocar alguns versos aí ele entra com um driver gutural eu acho que é mais para o driver do que o gutural eu enfim eu tenho uma dificuldade para separar algumas coisinhas mas acredito que seja o drive no final enfim ficou foda e agora vou falar de um trecho ali da canção que eu falei para vocês que eu queria comentar aliás cara nota 10 de 10 mano nota 10 de 10 bom enquanto em heart shaped box o Kurt fala ele fala de relacionamento né basicamente a música é sobre o relacionamento dele com a curtain love e ele fala muito da questão de ele se manter o preso em uma caixa em forma de coração né dizendo aí ter sido atraído por uma armadilha magnética enfim na música do dos tem um trecho que ele fala é então saia daqui já que quer voar bate suas asas tô abrindo sua gaiola é mas nunca existiu gaiola você sempre foi livre não vou porque você nunca quis ir embora tem uma relação muito grande com fala com que fala em heart shaped box de um modo inverso ele sentia que de certo modo ele poderia tá prendendo aquela pessoa aquela mina que ele gosta mas ele chega a constatação de que não nunca existiu gaiola de fato a menina tava livre sempre pra ir embora só que ela não queria então tem essa similaridade na questão de relacionamentos tal relacionamentos difíceis e etc um outro tranche eu queria destacar aqui do das é este aqui ó vou pegar um kank punk copiar os flow do new pump se deixar a risco uns funk tudo pra fazer dinheiro voltou rato de imputeiro carro droga uns kit foda no fim vou pensar em você e vou chorar do mesmo jeito é ou seja dizendo que tudo que ele alcançar tudo dinheiro fama e etc não vai trazer aquele amor de volta né assim é isso é é a premissa aí continuando nem fui pro topo mas já entendo os meus heróis o bolso até sustenta mas o coração destrói angústia me corrói eu tô perdido tô sem dinheiro sem você eu tô bem mais do que fudido né nem fui pro topo mas já entendo meus heróis o bolso até sustenta mas o coração destrói dizendo aí aí você pode pegar várias referências não só Kurt Cobain mas porque o cara tava no topo e tinha seus problemas e isso não resolvia as situações ele isso não resolvia a os problemas que ele tinha na mente né os traumas a o que ele viveu nada disso passa quando você alcança o topo e tem dinheiro e aí ele complementa o bolso até sustenta mas o coração destrói né e aí pegando um outro exemplo a chester bennington também do lake park tinha tudo tava no topo era casado tinha filha uma família é aparentemente tudo ok mas não estava com esse cornel outro exemplo também aparentava estar ok mas também não estava eu acho que essa canção do dance tem um peso muito significativo para o cenário da música mais uma vez né ele usou o sample de her chipped box de maneira respeitosa eu acho que ele fez uma grande homenagem aí as pessoas que ele considera como heróis e é isso um ótimo trabalho excelente trabalho e tô sempre aí acompanhando o trabalho do dance e é isso você gostou compartilha e segue ali no instagram tamo junto a deixa o like aí para o youtube saber que você gosta desse conteúdo porque senão ele não vai enviar para você tá bom então é isso paz amor e patia tamo junto um beijo nas nádegas e até o próximo vídeo falou e aí e aí e aí e aí